E aqui, ao vivo, estamos ao vivo, nosso prezado Isaac Bardavir, aquele Wolverine, cheio de calor, muito calor aqui nesse momento, ele veio aqui brilhantar o nosso filme, ele que vocês já conhecem aí como Wolverine, recentemente como Odin, está sempre com o Anthony Hopkins e para a galera assim, mais idosa como eu, vai lembrar do esqueleto. E estamos aqui gravando, vamos lá Isaac, dá um recado como Wolverine para essa galera que está ao vivo. Um recado é o de sempre, que vocês sejam felizes como eu tenho sido na minha vida artística e pessoal, um abraço. É isso aí galera, Casmênia é o primeiro filme de uma série que vem para revolucionar aí, vou ali retocar a maquiagem. Aquele abraço, um abraço aí para a galera que está assistindo, Adriano Mello, Vitor Pimentel, Jaqueline, Winson, valeu galera, vou gravar agora, um abraço.